Essa é a SC405, a estrada que liga a Caieira da Barra do Sul, que é no último bairro da ilha, liga até o Rio Tavares, não? Vai até o Rio Tavares, né? O que é a SC? É. No momento, a gente está no Campeche. Esse condomínio aqui é novo, para variar. Não é novo. Ele vai há muitos anos, só agora começaram a construir. Começaram a construir agora. É uma casa linda, né? Lindo. Aqui tem muitos sítios, muito terreno. Não dá para ver tudo muito bem, porque tem só o contra. Não dá para ver. Aqui tem muitos estros, né? Aqui tem muitos dias. Aqui tem muitos estros. Não dá para ver tudo. Tá tudo bem. Não dá para ver tudo. Não dá para ver tudo. Não dá para ver tudo. É aqui. Então, o que é? Banco do Brasil, é um retrato da civilização por aqui. Nossa, que engraçado. É o único banco do sul da ilha. Mentira, tem caixa no Capete. Só? Não sei se é só, mas não tá aqui. Essa é a pizzaria que eu tava querendo ir. E a gente ainda não foi. Agora a gente tá indo pro centro. Mas normalmente... Normalmente a essa hora eu estou voltando pra casa, passando por aqui também. Agora a gente tá chegando no terminal de ônibus que a gente pega pro centro, pra Lagoa, seja lá o que for. E essa aqui é a UPA daqui, Unidade de Ponto de Atendimento ou Policlínica que chamam também. Ali o terminal, ó. Tá vendo ali? Te rio. Até mais. Tchau.